Olá pessoal do canal, vamos fazer uma colheita aí de piqui, ó, ó pessoal, piqui do Pantanal aí, ó, beleza? Olhando aqui, vendo o corte aqui, olha a coisa mais linda, ó pessoal, piqui. Olha a coisa linda, ó, curte e compartilha aí pessoal do canal, Primo Canoeiro. Olha aí, ó. Bom pessoal, nós estamos na safra do piqui, então vamos fazendo a colheita agora na área extrativista, fazendo o serviço de extrativismo, 20% dos piqui que a gente tira, a gente faz muda para replantar também, né? Não adianta só tirar, né? E não fazer a muda, pela natureza demora mais, e a gente tirando aqui e fazendo as mudas, daqui dois, daqui cinco anos, já tem piqui produzindo aí, né? Então, nós estamos fazendo esse trabalho aqui também, o trabalho de colheita extrativista. Olha o tanto, opa. Aqui fica bastante. Muito pequeno. A colheita foi boa. É, pessoal, só de três. É, pessoal, só de três. O o o o. O o o. O o o. E o o o. E o o o o. E o o o o o. e não tem condições da gente carregar esse pique a mão o casca então a gente tem que descascar o pessoal curte e compartilha